Música Olá, este é o Boletim da Saúde. A partir de agora você acompanha as notícias do Ministério da Saúde. Estudantes de escolas públicas de todo o país colocaram em prática o que aprenderam na sala de aula e mobilizam famílias e comunidades para as ações de combate ao mosquito exegipte. Veja na reportagem. É na sala de aula que começa a conscientização sobre o combate ao mosquito, que vem causando tantos problemas. Nesta escola em Sobradinho, no Distrito Federal, os alunos aprendem na prática a importância de combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do vírus zika, um aprendizado que Walter, de 11 anos, leva para além do ambiente escolar. Aprendi muitas coisas, que não podemos deixar a água parada, não deixamos jogar lixo no chão, porque aquilo ali pode ser o foco da dengue. E isso eu vou trazer para muitas pessoas do meu bairro e da minha cidade também. Caio também conta o que aprendeu durante a atividade. Que não pode deixar a água parada, que o mosquito da dengue é muito forte e que também se deixar ele é um mosquito muito poderoso, né, e pode causar morte. Desde o começo do ano letivo, escolas públicas estão envolvidas no combate ao Aedes aegypti. A mobilização envolve a participação de estudantes, além de professores, pais e responsáveis. Durante a Semana da Família na Escola, que aconteceu entre os dias 4 e 9 de abril, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, acompanhado pelo governador do Distrito Federal, visitou este centro de ensino na área rural de Brasília, onde os professores e estudantes mostraram o talento nas apresentações teatrais e musicais relacionadas ao tema. O ministro falou sobre a importância do envolvimento de toda a comunidade escolar para, juntos, combater o Aedes aegypti. As crianças, os adolescentes, eles são sempre mais receptivos a novos hábitos, a novas informações. E a nossa grande esperança é que as crianças e os jovens e os adolescentes possam contribuir com a informação nas suas casas, estimulando os seus pais a se envolverem cada vez mais nessa mobilização nacional para a eliminação do mosquito Aedes aegypti, para a gente controlar essas doenças tão graves. Então, estamos seguros de que as crianças do Brasil, como toda a população, estão dando uma grande contribuição à população e as crianças darão uma grande contribuição também. Com o exemplo dos filhos, este agricultor conta que já mudou vários hábitos em casa. Lá em casa a gente cria peixe, então os reservatores não têm preocupação. Mas, por exemplo, uma garrafinha de água como essa, se ela for esquecida em algum canto, ela pode trazer consequências, né? E eles têm esse cuidado sempre. Tem muita gente que acha que é um mosquito inofensivo, mas na verdade ele é muito perigoso, apesar de ser tão pequeno. Os hábitos alimentares dos brasileiros, principalmente os que consomem doces, preocupam o Ministério da Saúde diante do avanço de doenças crônicas no país, em especial o diabetes. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que um em cada cinco brasileiros consome doces, cinco ou mais vezes por semana. O excesso de açúcar está presente na alimentação de mais de 25% dos jovens entre 18 e 24 anos, e pelo menos 30% deles ingerem refrigerante diariamente. Os maus hábitos alimentares podem causar a obesidade, principal fator para o aumento de doenças como o diabetes. Este ano, o Dia Mundial da Saúde teve como tema a doença, que atinge mais de 7% da população adulta brasileira. Nós não temos ainda uma estimativa em relação ao número de pacientes com diabetes tipo 1 no Brasil, mas o tipo 2, que é o mais prevalente, que é o mais comum, ele está associado aos hábitos de vida, à obesidade, à vida sedentária, aos erros alimentares. Ela está em franco crescimento por conta da obesidade também, que é uma doença que já acomete uma grande parcela da população. O diabetes não controlado pode causar ataques cardíacos, infarto, cegueira e úlcera nos pés, que pode levar a amputações. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, o diabetes é mais frequente nas mulheres que nos homens, e mais comum em pessoas com menos tempo de escolaridade. No Brasil, o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campo Grande são as capitais com maior percentual de adultos com a enfermidade. Palmas tem o menor índice do país. Este é um desafio mundial. Você conscientizar o indivíduo que ele tem uma doença que ele não vê e ele não sente nada. Mas se eu tenho uma dor, eu saio correndo. Se eu tenho diarreia, eu vou tratar. Se eu tenho vômito, eu vou tratar. Se eu tenho dor de cabeça, eu vou tratar. Esta é a grande consciência. É não tratar por sintomas. Para reduzir os índices e prevenir o diabetes, o Ministério da Saúde lançou o Manual do Pé Diabético, que vai orientar os profissionais de saúde na assistência ao paciente. É uma das complicações mais frequentes do diabético e que é a causa maior de amputações do pé, pernas, do diabético. Então, o manual que ensina as pessoas a se prevenirem do pé diabético e, por consequência, a virem ter amputações dos seus membros inferiores. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E até a próxima.